Não vais não, não vais não. Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde se terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Eridia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra, com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém, da Joana Cardoso e Rita Moreira. Tchau! Bye!